Fala pessoal, nós estamos aqui reunidos mais uma vez aí no nosso canal, né? O canal só tem coisa boa, tudo de bom, o Manuco Pereba sou eu. Hoje eu estou acompanhado, gente, da minha amiga, foi minha amiga, né, no trabalho de muitos anos, né? O nome dela é Gisele, dá um salve aí pra galera. Olá. Minha amiga, né? Canta bem também, verdade. Eu não trago gente de cantar ruim pra cá, não. Fui aqui só eu e meu tio. E aqui também está a minha amiga tímida, minha amiga Wendy. Ah, falei que ela ia voltar pra cantar com a voz boa, mas hoje tá mais ou menos. Ó, eu espero que você curta aí nosso canal, tá bom? Dá seu like assim e não esqueça de se inscrever. E aí elas vão contar um louvor pra vocês, muito abençoado, espero que vocês curtam, tá bom? Não é tarde para se sonhar O céu ainda é a sua esperança É só olhar no olhar de uma criança O sorriso de uma mãe que deu a luz Não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar O céu ainda é a sua esperança Só olhar no olhar de uma criança O sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão Ouvirei dos céus que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é não Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança que vai estar Meu coração não quer parar Não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar O céu ainda é a sua esperança É só olhar no olhar de uma criança O sorriso de uma mãe que deu a luz Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão Ouvirei dos céus que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é não Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer parar Pois nunca é tarde Não é tarde para se sonhar Sempre há mais esperança Para aqueles que esperam Livre das promessas do Senhor O Deus do impossível Mas o que houver eu sonharei Seus lindos sonhos viverei Não desistirei Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está Meu coração não quer parar Pois nunca é tarde Não é tarde para se sonhar Não ainda para se sonhar Nem de um Deus que faz milagres Eu não sei Eu estou em paz Não é tarde para se sonhar Agora, curta nosso canal Nossa página, eu conto com vocês Beijo no coração, tá? Tchau pra galera aí, gente Tchau, gente, valeu